Aplausos de vocês, o presente e o futuro da cantoria de viola nordestina Pajeú e Maranhão, Nordeste Brasileiro André Santos e Fabiane Ribeiro, com aplausos de vocês Do Maranhão tô chegando, do Vale Itapecuru Vim cantar onde louro cantou quebrando o cavo O pajéu sente falta do louro do pajéu Aplausos de vocês, o presente e o futuro da cantoria de viola nordestina Vim tentar queimar tabu mostrando peça de ouro E me resta neste momento trazer também meu tesouro E trazer peça preciosa e vender na festa de novo Ninguém esquece de louro nem das coisas que ele fez Foi um estouro cantando quando cantou pra vocês E o rei tinha que nascer e mesmo no dia dos reis Cada um tem sua vez fazendo o que lhe convém Louro, rei do trocadilho que cantando foi além E onde os maiores pisaram a gente pisa também O louro que cantou bem da morte virou um réu O pajéu teve encanto e aqui já ganhou proféu E quem cantou tanto na terra hoje só canta no céu Partiu pra cantar no céu e sua fama não se encerra Foi lá cantar pra Jesus e saiu do seu pé de serra E talvez nem esteja pensando na falta que vem a terra Seu nome nunca se encerra ainda é celebridade Louro cantou tão bonito e essa é a verdade Ele morreu mas ainda pra gente é a majestade Foi mesmo uma subida no lugar onde passou Com os trocadilhos que fez, as cantidas que cantou A seu cantar-se a metade do tanto que ele mostrou Do tanto que ele cantou eu não conheço quem cante Em vida e ainda em morte o louro é bastante importante Que no céu quem vista ele é uma estrela importante Como uma estrela brilhante hoje no céu tá brilhando Deixou o povo na terra com saudade acumulando Pra ti vai cantar no céu o que o céu tava a precisar O louro viveu cantando por isso falamos nele Não conheço quem esqueça nem o timbre da voz dele Já que ele não canta mais nós dois cantamos por ele Eu canto lembrando dele, lembrando a festa de ouro Que cada verso que fez pro povo foi um estouro E eu não sei nem a metade dos trocadilhos de louro E eu não sei nem a metade dos anos